Bom dia, quinto ano. Gostaria de dizer que estou com muita saudade de todos vocês, que estou ansiosa para que esse momento passe. No capítulo anterior, nós abordamos os conteúdos relacionados às tirinhas e ao gibis. Conhecemos mais um pouco desse mundo e as suas linguagens. Já neste capítulo, nós vamos fazer uma viagem a um continente muito especial. Vamos conhecer mais um pouco da sua cultura, da sua arte e da sua música. Já na página seguinte, temos um texto que, na verdade, é uma composição musical. Eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção esse texto, porque ele será a base para as atividades da página seguinte. Já na página 5, as duas atividades estão relacionadas à canção Ludo Maré. Vocês deverão ouvir novamente a canção e responder as duas atividades com base na composição musical. Para qualquer dúvida, eu estou disponível e essa atividade deverá ser anexada no portal da Positivo ON e eu desejo bons estudos para vocês, tá bom? Um beijo. Apóstolo. Obrigado.